Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar em uma máquina com sistema operacional Windows, tanto o Python quanto o R. Eu vou mostrar como fazer a instalação desses dois softwares através de dois caminhos. O primeiro caminho, que eu considero mais produtivo, o que é um caminho que vocês podem replicar para instalar outros aplicativos, diversos aplicativos, mais rápido, dá menos trabalho, é através de um gerenciador de aplicativos do Windows, que foi criado recentemente pela Microsoft, inspirado nos gerenciadores de aplicativos do Linux, das distribuições do Linux. Esse método exige que a gente use uma interface de comando de linha, que é muito simples, vocês vão ver, não tem muito trabalho, e ele é um método que evita que a gente tenha que ficar constantemente procurando na internet o arquivo do aplicativo para baixar. E, alternativamente, eu também vou mostrar como vocês podem instalar esses dois aplicativos, o Python e o R, usando o método tradicional. Bom, então, vamos começar vendo como a gente instala o R e o Python, usando a ferramenta do Winget. E a primeira coisa que a gente vai ter que ver é se a nossa máquina, efetivamente, já tem essa ferramenta. Se você tiver o Windows 11, com certeza você já tem essa ferramenta, e você provavelmente tem essa ferramenta se você tiver uma versão recentemente atualizada do Windows 10. Se a versão for mais antiga, é possível que você não tenha. Bom, para checar isso, vamos lembrar que o Winget é acessado através de uma das duas interfaces de comando de linha do Windows, que são o prompt de comando, ou, alternativamente, o chamado PowerShell. Essas duas interfaces, de fato, vão simular um terminal, que permite que a gente se comunique, que basicamente vai dar instruções, que interpreta instruções que a gente vai digitar nesse terminal, tá? E vai traduzir ela em instruções para o Windows executar alguma coisa. Para acessar, tá? Tanto o prompt de comando quanto o PowerShell, né? A gente pode acessar pelo menu inicial, eventualmente, né? Vocês podem procurar no menu inicial, né? Onde que vai aparecer o prompt de comando ou não, tá? Mas o caminho mais fácil, usualmente, para acessar um programa no Windows é através da área de pesquisa, que fica logo na direita do botão de iniciar, né? Se você clicar nessa área de pesquisa, tá? Ou se você quiser ir diretamente para ela, teclando, apertando no teclado, simultaneamente a tecla Windows com a tecla S, também seleciona essa área de pesquisa. E se você escrever, né, o nome do que você está procurando nessa área, ele já mostra, tá? O que provavelmente você está procurando. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, o prompt, tá? Ele já mostrou de cara, né, que eu quero a sugestão do aplicativo prompt de comando, né? Então, se eu clicar aqui, vai aparecer uma janela, que é a janela do prompt de comando, que é uma janela que parece a janela de um terminal, de um computador que não tenha interface gráfica, né? E, basicamente, o que acontece, nessa tela eu digito alguns comandos e ele responde a esses comandos. Por exemplo, se eu digitar dir, este comando aqui é o comando para listar os arquivos que estão no diretório corrente, que é esse diretório aqui, c2.users.roberto. Então, se eu digitar dir aqui, vai aparecer uma lista de arquivos que estão nesse diretório, né? Eu vou limpar essa tela, tá? Para fazer isso, eu dou o comando cls, tá? Só para ela ficar limpa aqui. E eu quero checar se eu tenho, né, efetivamente, a ferramenta do Winget, né? Uma forma de fazer isso é digitar o Winget, tá? E dois itens help. Então, na verdade, eu estou pedindo uma ajuda sobre o Winget. Se eu não tiver o Winget instalado, ele vai retornar uma mensagem de erro. Se o Winget estiver instalado, ele vai retornar a ajuda do Winget, tá? Então, deixa eu só uma hora para mostrar. Imagine que eu tenha digitado errado, o Winget, ao invés de o Winget, eu digitei o Winget com 2t. Então, ele fala, será que tem algum comando que é o Winget com 2t? O prompt de comando vai interpretar. Tem algum comando que corresponda a isso? Tem algum arquivo executável que eu consiga localizar que tem esse nome? E ele não vai achar nada e daí ele vai mandar uma mensagem de erro aqui, né? O Winget dt não é reconhecido como comando interno ou externo. Um programa operável e um arquivo em lotes. Então, ele dá essa mensagem de erro, é porque eu não tenho esse aplicativo, tá? Se, eventualmente, vocês escrevendo o Winget corretamente, vocês receberem essa mensagem, é porque o Winget não está instalado na máquina de vocês. A gente já vai ver como faz para instalar o Winget nessa máquina, tá? Então, agora, se eu escrever o Winget corretamente, tá? E com if em if em help, né? O que vai acontecer, ele vai mostrar aqui um pequeno texto de ajuda, né? Sobre como executar o Winget, tá? Esse texto aqui, eu já vou comentar com vocês, ele não é totalmente completo, né? Vai ter um detalhezinho que a gente vai precisar incorporar aqui, que não está descrito aqui, infelizmente, né? É uma falha de documentação do Winget, mas a gente já corrige essa falha, tá? Então, eu acessei, eu verifiquei se eu tinha o Winget usando o prompt de comando. Eu vou fazer a mesma coisa usando o PowerShell e, a partir daqui, eu vou passar a usar o PowerShell, porque ele tem uma interface mais fácil de ser visualizada para efeito da apresentação, para nós vai ser mais útil, né? As pessoas, os usuários avançados, preferem o PowerShell porque ele tem mais recursos do que o prompt de comando. Mas, para a gente, aqui, a minha escolha, nesse momento, foi fundamentada exclusivamente no fato que o PowerShell, ele vai ter uma interface de mais fácil visualização. O texto é visualizado com mais facilidade. Bom, então, para sair aqui do prompt de comando, eu simplesmente clico aqui sobre esse xzinho, o prompt de comando foi embora e, para acessar o PowerShell, eu faço a mesma coisa, venho aqui na área de pesquisa, começo a escrever PowerShell, né? Daí, está aqui o Windows PowerShell. É esse o aplicativo que eu quero usar. Eu clico sobre o aplicativo, aparece a janela do PowerShell, que, novamente, parece um terminal de computador sem interface gráfica, né? E, novamente, aqui, eu posso dar comandos, por exemplo, o comando de para listar os arquivos que estão no diretório corrente, tá? Ou, se eu tenho o inguetes, né? O inguetes, barra, barra, ifem, ifem, help, né? E ele vai mostrar o help, né? Ou seja, a ajuda do inguetes, né? E aqui está a ajuda do inguetes, tá? Eu vou deixá-la um pouquinho mais visível aqui, né? Então, está aqui, né? Essa é a ajuda, tá? E quase tudo que a gente precisa do inguetes está aqui. Vai ter um truquezinho que eles não documentaram, que está aqui, as opções não estão completamente documentadas, tá? E uma opção importante não está documentada, né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele diz o seguinte, o inguetes, o uso do comando inguetes é o inguetes, um comando e opções, né? Na verdade, muitas vezes, esse comando aqui, ele vai requerer um argumento adicional e as opções são opcionais. Eu não preciso usar a opção, né? Como a própria palavra já diz, tá? As opções que estão listadas nessa ajuda são as opções sobre versão e informação, né? Então, se eu escrever o inguetes, barra, barra, version, né? Ele vai retornar, tá? A versão do inguetes, como a gente está esperando, né? Se eu escrever o inguetes, eu falei barra, barra, não, é ifem, ifem, né? Agora, se eu escrever o inguetes, infem, infem, info, né? Ele vai retornar, tá? Uma série de informações sobre o inguetes, né? Deixa eu pedir novamente para ele falar do inguetes, help, né? Que eu quero saber a ajuda do help. Vou mostrar de novo, né? A tela de ajuda aqui do inguetes, né? Os comandos para nós, que vão ser o que a gente vai usar, né? Bastante, né? Eles são importantes e vocês, se vocês guardarem, né? Pouquíssimos comandos, vocês vão ter uma facilidade muito grande em instalar uma série de aplicativos daqui para frente usando o inguetes, né? Um dos comandos que a gente vai usar bastante é o comando install, né? Que é de instalar. Então, se você quiser instalar um aplicativo, você vai escrever wingets. Wingets, só um minutinho, se você vai escrever wingets install e o nome do aplicativo. Aqui no lugar de nome do aplicativo, você vai escrever um nome específico de um aplicativo. E daí o aplicativo é automaticamente instalado. Você não precisa procurar o aplicativo na internet. Não tem mais nenhum truque. Ele faz tudo por sua conta, eventualmente mostrando alguma janela que você tem que dizer que está de acordo com termos e condições, que pode instalar. Mas, basicamente, ele vai ser automaticamente instalado, né? Um outro recurso que vocês devem usar com bastante frequência é o recurso search, porque eu quero procurar um aplicativo, mas não sei exatamente o nome dele, tá? Então, eu dou alguma palavra-chave para ver se ele acha esse aplicativo, né? Se eu quiser informações adicionais sobre o aplicativo, a gente pode usar o comando show, tá? O comando upgrade é para atualizar um aplicativo e o comando uninstall é para desinstalar um aplicativo. Bom, então agora vamos finalmente usar o Winget para instalar os nossos aplicativos, mas antes disso, vamos ver o que você tem que fazer caso você não tenha detectado o Winget no seu computador. O que você vai fazer, basicamente, é ir para a loja da Microsoft, ou Microsoft Store. Se você tiver o atalho já no seu painel aqui embaixo, né? Para a loja da Microsoft, basta clicar nesse atalho, senão você pode ir aqui na área de pesquisa e escrever Store. Vai aparecer aqui Microsoft Store aplicativo, você clica nesse Microsoft Store aplicativo, aparece aqui a chamada loja da Microsoft. Eu acho a loja da Microsoft muito difícil de navegar, né? Muito confusa e muito pouco útil para quem quer fazer um uso mais profissional do computador. Enfim, pode ser um viés pessoal meu, né? Mas aqui a gente tem um objetivo muito específico que é simplesmente garantir que a gente tenha o Winget instalado na nossa máquina. O Winget é instalado quando nós instalamos conjuntamente com um pacote da Microsoft chamado instalador de aplicativos. Então você pode vir aqui na área de pesquisar da Microsoft Store, escrever aqui instalador, começar a escrever instalador de aplicativo, já apareceu aqui. Se eu clicar aqui, vai aparecer agora sim a janela do instalador de aplicativos, né? E no meu caso aqui já está escrito que esse produto já está instalado, né? Se vocês não tiverem esse produto atualizado, ele vai dar uma mensagem que você pode atualizar esse produto, né? E daí você vai clicar aqui em instalar, eu acho que o botão vai ser atualizar, clique nesse botão, ele vai mostrar uma série de janelas. Aqui no caso eu tenho uma assinatura da Microsoft que está em mais de uma máquina, né? Então ele está perguntando onde que eu quero que instale esse aplicativo, tá? A máquina que eu estou usando é essa máquina aqui, a última máquina. E eu colocaria em instalar agora, ele não vai fazer nada, né? Simplesmente porque o meu produto já está instalado, tá? Mas se não estiver instalado, se estiver precisando de atualização, ele vai iniciar a atualização e vai dar uma série de mensagens, né? Vai perguntar se você tem certeza, vai perguntar se você concorda com os termos, você vai dizendo que sim, sim e sim. E o seu instalador de aplicativo vai estar instalado e agora você vai poder fazer o uso do seu Winget. Então agora que você já tem o Winget instalado na máquina de vocês, vocês podem instalar o R e o Python. Vamos ver como a gente faz isso, tá? A primeira coisa, eu quero saber qual que é o nome do package, ou seja, do pacote, do aplicativo exatamente, né? Que vai ser reconhecido pelo Winget como o nome do R, tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou procurar, tá? Vou pedir para o Winget procurar, né? Onde tem, tá? A palavra R, né? Então o Winget Search, tá? Se eu colocar só R, o Winget vai retornar um monte de aplicativos que tem a letra R, vai ser uma infinidade de coisas, tá? Eu sei que na verdade o R, né? Ele é reconhecido oficialmente como R Project, né? Tudo junto, R Project em inglês, né? Então eu vou escrever aqui R Project e ele vai procurar, tá? O R, né? Então vocês vão ver aqui que aparecem aqui três pacotes, ele está listando aqui três pacotes que ele encontrou com a palavra, que com referência é o R Project, né? Então tem um tal de Tor Browser, tá? Que é um navegador de internet, eu não quero. Tem um tal de R Tools, que é um conjunto de ferramentas para o R que a gente não vai necessitar. E tem por fim, né? O chamado R for Windows, R for Windows, né? Cuja identidade é R Project ponto R, tá? Então a primeira coluna é o nome. A segunda é a identidade, tá? E a identificação, né? E a terceira versão, tá? E a última coluna é a origem. Onde o Winget vai procurar, né? O Winget tem um repositório, tem um servidor cheio de aplicativos que estão disponíveis no Winget. E ele também baixa programas da loja da Microsoft, né? Na MS Store, né? Então aqui é tudo o Winget, tá? O que eu vou fazer para instalar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a identidade, tá? Então o comando que eu vou dar é o Winget install. Aqui está a palavra chata, né? O comando é install, tá? Então é o Winget, um comando. Esse install vai precisar de um complemento, tá? E aqui eu vou dizer que a identidade dele, então eu vou colocar dois hífens aqui, id, né? Tá certo? Então é uma opção que não está listada no comando do Winget, mas que a gente vai precisar usar. Se eu quero identificar o aplicativo pela identidade, é melhor, porque é mais fácil ter certeza que eu vou achar um único aplicativo pela identidade do que pelo nome. Então agora, id, agora eu vou escrever rproject.r, né? rproject.r. E agora ele está lá, né? Está começando a baixar o aplicativo, tá? Ele me dando uma mensagem que o aplicativo não é licenciado para você pelo proprietário. Eu não preciso me preocupar nisso, porque eu sei que o R tem licença aberta, a gente pode usar, ele é de livre acesso, né? Só que a Microsoft não se responsabiliza para a gente usar pacotes de terceiros por ser licença, por isso que ele está dando isso. Acabou de baixar o R, né? Agora ele vai iniciar a instalação. Vamos esperar um pouquinho. Tá? Está começando, né? Iniciando a instalação do pacote e a gente fica aqui descansado, né? Vamos tomar um café, deixa ele trabalhar. Aparece uma janela agora, porque ele já começou a instalar. Então, a primeira pergunta, deseja permitir que esse aplicativo faça alteração no dispositivo? Olha, é o R para Windows Setup, é o instalador do R para Windows. Vou colocar aqui sim. Então, agora ele vai começar a instalar. Qualquer outra pergunta, eu mando ele continuar instalando, né? Tá? Então, preparando para instalar, enfim, extraindo os arquivos. Bem, passados alguns minutos, né? Ele vai acabar de instalar todos os arquivos, isso demora um pouco, é uma instalação relativamente grande, tá? E o nosso R já foi instalado com êxito, tá? Então, se eu vier agora no menu iniciar do Windows, tá? Eu venho aqui, venho no iniciar, tá? Vocês podem ver que já aparece aqui o ícone do R, né? Que está instalado aqui na nossa máquina, tá? Sucesso na instalação do R. Vamos fazer a mesma coisa com o Python, tá? Então, eu vou fazer o mesmo processo, né? Então, eu vou dar o inget, primeiro procurar, né? Quais são os pacotes do inget relativos ao Python. Então, inget search Python. Ele vai buscar nos repositórios, né? Quais são os aplicativos que tem a palavra chave Python, tá? O Python que eu quero instalar é esse Python 3 aqui, né? Então, a primeira coluna é o nome, a segunda coluna é a identidade, né? Python.python.3, tá? É esse Python que eu quero instalar. Ele é a última versão do Python, a versão 3.10 do Python, tá? E tem disponível no repositório do inget, tá? Então, eu venho aqui, mesmo procedimento, né? O inget install. De novo, eu vou usar a identidade, né? Do aplicativo, porque se não ele vai achar que tem Python.3 aqui nesse Python.3 for Metro, por exemplo, né? E eu quero isso aqui, então eu vou escrever aqui Python. Python.python.3, né? Veja que aqui eu não preciso usar o nome entre aspas, né? Porque não tem espaço, né? Entre as palavras, tá? Daí eu vou dar Enter, tá? E ele começa aqui a procurar nos repositórios, né? Já está baixando o Python, né? Os arquivos. E vai seguir pelo mesmo processo, né? Iniciando o processo de instalação do pacote, tá? Pergunta se eu quero continuar com a instalação. Sim, eu quero continuar. E começou aqui, né? A instalação. E novamente, né? Passado algum tempo, ele vai concluir o processo de instalação. E está aqui concluído, instalado com êxito, né? Então instalamos o R e o Python nas nossas máquinas. Muito bem. Caso você não consiga instalar o R e o Python usando o Winget, existe um outro procedimento, que é o tradicional, um pouco mais trabalhoso, mas também não é o fim do mundo, tá? Para instalar o Python, você pode usar diretamente a Microsoft Store, né? Então você vai na Microsoft Store, em pesquisar, coloque Python, né? E aqui tem uma série de botões já sugeridos, né? De aplicativos já sugeridos. Você seleciona Apply Python 3.10, né? Ele vai mostrar a janela do Python 3.10, tá? E seleciona Instalar. E vai... E qualquer janela que... Ele vai confirmar se você tem certeza que quer deixar que instale o Python 3.10. Diz que quer deixar e ele vai instalar como ele instalou normalmente no nosso caso, né? O que é um pouco mais trabalhoso nesse caso é que a gente tem que ir até a Microsoft Store e fazer a busca... A busca é mais rápida pelo Winget, né? E o R é ainda um pouquinho mais chato porque o R, ele não está na loja da Microsoft Store, né? Então se eu procurar aqui a R Project, por exemplo, tá? Ele não vai achar o nosso R, tá? Então ele procurou e vai retornar um monte de coisas que não sejam o R ou se o R estiver aqui, está muito escondido. Mas a gente já sabe que ele não está porque não estava listada uma versão do R na loja da Microsoft Store. Então o que você vai ter que fazer é ir num navegador da internet, pode ser o Microsoft Edge, Firefox, o que você quiser, né? Procura aqui, no Pesquisar na Web, né? Que pode ser no Google, por exemplo, ou no Pesquisador Automático da Microsoft, como vocês quiserem, R Projects, né? E ele já vai dar como a primeira opção, né? A janela do... O site do R, né? E tem aqui a opção de Download R, né? Então é isso que eu quero fazer, baixar o R, cliquei nessa opção e vocês vão aqui, terceira opção aqui, Download R para Windows, clica lá, tá? E o que você vai querer baixar efetivamente, né? É o Base, né? O R é o pacote básico do R, né? Então eu clico aqui, tá? Tá aqui, eu vou no link, né? Download R4.1.1 para Windows, clico aqui novamente, né? Ele vai baixar o pacote de instalação do R, né? Pronto, né? E aqui, quando eu acabar de baixar, você coloca, clica em abrir o arquivo, né? Que ele vai iniciar efetivamente a instalação do R. Deveria estar fazendo isso. Pronto, começou, né? E ele pergunta, deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Você vai dizer que sim, ele instala o R. Eu vou dizer que não, porque o R já foi instalado no meu computador, não tem por que instalá-lo novamente, né? Então agora, temos o R e o Python instalado nas nossas máquinas. Bem, agora você já tem o R e o Python instalado no seu computador, e para checar que o Python está instalado, você pode digitar no PowerShell da Python, Python é com TH, né? E dois ifens version, né? Na verdade, esse é uma sintaxe comum, quando eu quero saber qual que é a versão de um programa, eu dou o nome do comando que chama o programa, e depois dois ifens version, pedindo a versão do programa. Quando eu faço isso aqui no PowerShell, daí entra, né? O que aconteceu? Ele está retornando o Python 3.10, né? Então ele está instalado. Bom, o R, o que vai acontecer? O comando para o R é um R, no caso do Windows ele não faz diferença entre caixa alta ou caixa baixa, eu vou usar a caixa alta que é a convenção no Macintosh, no OS X e no Linux também, né? E no Windows para dizer que é um comando, efetivamente eu tenho que colocar a extensão EXZ, né? Se eu não colocar essa extensão, no PowerShell ele vai pensar que eu estou pedindo para ele repetir o comando, e ele repete o comando Python version, né? Então eu vou colocar aqui R.EXZ. Só que o Windows não vai ser localizado, o PowerShell vai dizer que não encontrou, né? Isso aqui não é nome, não é comando, não é função, não sei o que você quer dizer com isso. Qual que é o problema aqui? O problema é que o R não está no chamado caminho de busca do PowerShell ou do prompt de comando. Então sempre que eu for usar o PowerShell ou o prompt de comando, eu tenho que colocar todo o caminho até chegar no R. E esse caminho, né? É um caminho relativamente trabalhoso. Eu teria que escrever C, dois pontos, barra invertida Program Files, barra invertida R, barra invertida R, R, barra invertida R4.1.1, barra invertida BIM, barra invertida R.EXZ. Agora sim, né? Se eu mandar ele executar esse comando e com a opção Version, tá? Ele vai, agora sim, né? Ele diz R versão 4.1.1. Bom, como usualmente a gente não quer ter que escrever toda essa extensão, né? Do executável do R, como a gente chama o executável do R, seria interessante se a gente conseguisse incluir, tá? Esse caminho, né? Ou seja, eu vou no Drive C, na minha máquina Drive C, possivelmente na máquina de vocês também, né? Mas é onde tem, tá? O diretório de arquivos de programas, né? Que o PowerShell e o Command Prompt se referem como Program Files, o nome do diretório, né? Então, eu não vou querer ficar digitando isso, né? Sempre que eu precisar acessar o R através de um Prompt de Comando ou através do PowerShell. Então, o que a gente pode fazer é incluir o R, né? Esse diretório do R, tá? No Path. O que é o Path? É o caminho, né? De busca de programas, tá? Tanto do Windows, quanto do PowerShell, quanto do Prompt de Comando. E para fazer isso, nós vamos acessar ou melhor, nós vamos ter que editar as chamadas variáveis de ambiente do sistema, tá? Para fazer isso, eu venho novamente aqui na área de pesquisar, vou colocar aqui, né? Variáveis, variáveis, né? Do ambiente, de ambiente, tá? Ambiente, tá? Mas, de fato, já foi selecionado aqui, né? Essa opção que eu quero, tá? Editar as variáveis de ambiente do sistema, né? No painel de controle. Então, eu clico aqui, tá? E a variável de ambiente... Eu quero editar, efetivamente, variáveis de ambiente. Aqui estão nossas variáveis de ambiente, né? E a variável de ambiente que nós vamos editar, tá? Está aqui na segunda janela, variáveis do sistema, e essa variável path, né? Ou essa variável path aqui, que a gente vai editar, tá? Então, eu clico aqui, clico em editar, e aqui tem uma série de caminhos que o sistema tem que percorrer, tá? E nós vamos colocar um novo caminho, né? Nós vamos acrescentar um novo caminho, clico em novo, tá? E aqui eu preciso digitar, né? O caminho, né? Então, o caminho era C, dois pontos, barra, é... Program Files, né? Barra R, barra R, hífen 4.11.1, barra invertida BIM, opa, vou continuar a edição aqui, né? Barra invertida BIM, barra invertida. Todos os executáveis que estão nesse diretório agora, vão ser diretamente acessáveis, né? Ao sistema, tá? Então, eu vou dar OK aqui, OK, OK, fechei, e se eu escrever agora R, R.exe, ele ainda não está encontrando, por quê? Porque eu vou precisar recomeçar. o PowerShell, né? Então, para sair do PowerShell, eu posso ou clicar no botão aqui de fechar a janela, ou e dar o comando exit, e sair, tá? De fato, não precisa colocar nada entre parênteses, eu clico em exit, ele saiu do PowerShell, eu vou recomeçar o PowerShell, né? Reiniciei o PowerShell, e agora, se eu escrever R.exe, if in, if in version, agora ele vai mostrar, né? Que eu estou com R versão 4.1.1. Então, eu coloquei o R no caminho, né? Que o Windows procura dos programas. Isso vai ser bastante conveniente para a gente. Bem, com isso a gente conclui o nosso vídeo sobre a instalação do R do Python no Windows, e no próximo vídeo nós vamos falar de maneiras alternativas de usar o R e o Python. Até lá!